Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Game Red, e hoje eu trago um convidado de honra aqui, um convidado sensacional pra aparecer no nosso quadro, Aiel, top player do time da NTZ, Aiel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar participando do quadro, cara. Valeu, Xixinha, e aí galerinha, como é que vocês estão? Nós vamos falar hoje sobre os tops fora do meta, que o Aiel adora jogar, e vamos escolher dois campeões que você curte pra gente ficar brincando aí, fala dois campeões que você gosta aí, diferentes. As runas mudam muito pros dois campeões, são dois estilos diferentes de jogar. Sim, muda bastante. Quando picar Ilaue e quando picar Darius, primeiramente? Ah, cara, o negócio da Ilaue é que assim, ela tem poucos counters, e na maioria das lane feitas dela, são mais as que o matchup, então assim, se você for um bom jogador de Ilaue, isso normalmente vai vencer todos os matchups. É como se fosse meio que um tanque, só que ele vai splitar, e ela é meio que invencível assim no split, sabe? Porque ela é capaz até de vencer um 2v1, entendeu? Certo. Entendi. Então eu acho que dá pra picar Ilaue quando você quiser, basicamente. Tá, e pro Darius? Cara, pro Darius é assim, o Darius é mais complicado, porque ele é meio que uma frontline, só que sim, ele é uma frontline que também oferece muito perigo, porque ele tem muito dano. Porque assim, quando ele estaca os 5 sacos de maior agia, ele ganha cerca de 50 a 200 de AD, dependendo do nível dele. 200. Você também vai estacar o fervor, e isso você ganha muito AD, muito AD. O forte do Darius é você picar contra tanque especificamente. Mas assim, ele também é bom contra alguns campeões de carries, por exemplo, Terelia, Fiora, mas assim, fica mais do que o matchup, tá ligado? Sim. Mas o preferencial é você picar em cima de tanque. Primeiramente, eu gostaria de saber de você, por que você gosta tanto, o que identifica tanto, no CBLOL principalmente, você trouxe Akali, você trouxe Darius, você trouxe Laue, você trouxe Yorick, o que te identifica tanto jogar com esses campeões que a gente sabe que não estão no meta, mas também sabe que não são campeões fracos, assim, por que o Aiel gosta tanto de jogar com eles? Cara, então, é porque eu gosto muito de variar os campeões, sabe? Eu gosto de jogar com campeões diferentes e, tipo, eu sinto que as pessoas não exploram muito bem o potencial dos champions, sabe, no geral. Então, assim, eu gosto muito de explorar isso e, pô, eu queria mostrar que pensam em usar, que são muito bons, sabe? Mas as pessoas simplesmente não usam por, sei lá, ignorância ou por achar que é idiotice, tá ligado? Tentar. Você sempre jogou com campeões? Tipo, quando você começou a jogar LOL, você sempre falou assim, ah, não, sei lá, o The Carry Ball no momento é Ash, mas eu gosto de jogar de Miss Forte. Você sempre foi assim? Cara, na real, não, 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 foi assim. Na real, eu sempre jogava com o que eu gostava mesmo. Tipo, eu era monorível em uma época e ela nunca foi viável sendo competitiva, tá ligado? Eu jogava de Zed também, o Zed era muito bom de competir. Jogava de Aço, jogava de Vlad, de Sandra. E como o intuito dessa série é, meio que, mostrar pra galera que eles também podem utilizar esses campeões nas filas ranqueadas, mas também não de qualquer jeito, né, porque a gente sabe, senão os caras vão afidar pra caramba. Como é que você dá uma dica pra galera começar a treinar com esses campeões, principalmente, ah, eu gosto de jogar mid, sei lá, com um campeão que não tá no meta, mas a galera sempre me xingue e tudo mais. Qual dica que você dá pra esse pessoal que quer realmente jogar com um campeão que gosta, do seu estilo? Cara, então, é um bagulho que o foda que rola muito preconceito, tá ligado, no LOL. Tipo, quando você quer testar, o cara vai lá e te xinga, assim, normalmente, não gostam de ver nego testando. Mas, assim, o que eu falo aqui, mano, o certo é você mutar, tá ligado, os caras e você testar o que você tem que testar, porque é assim que você descobre, tipo, novas potências, novas coisas fortes pro jogo. Porque, cara, ninguém descobre as coisas do nada, alguém tem que testar, entende? Uhum. Então é só não ter medo. Tá, então vamos falar agora desse matchup que nós estamos jogando, um matchup que eu acho que é muito difícil de aparecer, até nas filas ranqueadas, né, Darius contra Lali, mas vamos falar sobre, em geral, Darius, como é que você se comporta na lane, no level 1, no começo, lane phase, qual a maneira de se jogar de Darius? Cara, assim, o nível 1 do Darius até o 6, acho que é um dos mais fortes do top, porque ele vai botar pressão, tá ligado? Ele vai botar pressão sempre, então, assim, você tem que ficar sempre de olho em zonear o cara da wave, porque, ó, o Darius dá muito dano, ó. Tô vendo. É, então, ele dá muito dano, olha o meu AD, 116, nível 2, isso é muita coisa. Então, assim, você tem que saber controlar a wave direitinho, pro cara não farmar, e você tem que saber, tipo, sei lá, irritar o cara, tá ligado? É só você ficar de boa irritando o cara, isso é um lane da wave, e se ele tentar duelar com você, ele só vai morrer. Tipo, é impossível você duelar contra o Darius. O que que ferra o Darius? O que que pode ferrar o Darius, assim, na lane phase? Cara, olha aqui, na lane phase, o que é muito bom você fazer contra o Darius é gank, tipo, porque dá pra gankar o Darius facilmente, né, porque ele vai puxar a lane, quando ele puxar a lane, ele não tem escape, então é bom você forçar o flash dele, que já é uma coisa muito importante pro top. Segundamente, você tem que, você não pode ficar, ó, vem cá, eu vou dar o que em você, você pode ficar na área externa, entende? Sim, você tem que tentar pegar no... É, você tem que dar um jeito de ficar dentro da área, tipo, ó, porque se pegar fora, eu dou muito mais dano e aplico uma hemorragia, e eu pego a parte de dentro do Q, não aplico a hemorragia, entendeu? Tipo, ó, ó, vou estar dentro, não aplico a hemorragia. Tirou 40 de dano, você não se curou, não fez nada, nem implica a hemorragia. É horrível, tipo, é pior do que dar um ataque, tá ligado? Então é muito importante, no meio da troca, você pensar nisso. Mas, normalmente, você não troca com o Darius, tá ligado? É muito complicado, você tem que ir dando pouquizinho nele. Tá, algum campeão bom que você indica pra jogar contra ele? Cara, eu vi o Olaf, eu achei bom. Olaf top. Sim. Foi bem chato a minha tipo, tá ligado? Porque o Olaf, ele só vem pra cima, então ele nunca vai tomar o meu Q. Certo. Entendi. Mas, assim, o Darius, ele pode dar um counterplay, que é assim, ele vai gravar o cara, ó. Ó, fica andando, sei lá, de boa, fica andando de boa. Se gravar, e eu vou dar o Q, ó. Tipo, não tem como você escapar, entendeu? É, porque depois que o Darius termina o grab, você já cai no range do Q dele, né? É, então, porque assim, quando você grava, você toma meio que um mini stun. E além do mini stun, você toma um slow logo de seguida. Fazer de novo. Um segundo. Aí, pera, eu disse, é, segundos. Você toma um stun de seguida, um slow. Daí, assim, você tem que tomar cuidado pra você não ir pra cima muito do Darius, tipo, muito deep, muito seco. Porque se você não correr, ele vai te gravar, ó, você não consegue escapar. É impossível escapar. Sim. E dá muito dano. Então, tipo, se você for pra cima do Darius, ele vai tacar a hemorragia em você. E quando você tentar fugir, ele vai te gravar de volta, ou seja, você já tá ferrado, tá ligado? Tá. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Você usa fervor pra ele mesmo. É, fervor, sempre. E assim, quando você for pra cima do Darius, tem que ser certeza que você vai matar ele. Porque se você não tiver certeza, você tem que só dar pouquizinho. Então tem que conhecer um pouco do dano também do campeão que tá jogando contra o Darius. Se não, o cara vai se curar inteiro e já era. Sim, exatamente. E vamos falar então um pouco agora da Elawi, que eu tô jogando aqui. Eu sou horrível com ela. Eu acho que eu nunca joguei com ela. Por que que eu tenho a Elawi também? Primeiramente, de talento, o que que a Elawi vem? O que que você usa, geralmente, pra Elawi? Cara, olha aqui. Eu dava a perda de mortos-vivos, mas recentemente eu percebi que é Death Fire Touch. Não sei como é. Toque Igne. Toque Igne. É muito melhor. É muito melhor. Porque você aproveita a matriz de libertação de armadura de porcentagem que você tem. Você ainda dá muito dano quando você tem bastante AD. Porque, tipo, a Elawi, ela é muito boa explitando. Ela não é boa muito em teamfight, porque tem muita coisa que para ela na teamfight, entende? Se ela tomar um titãzinho, ela já pode morrer na hora. E ela não vai ter range para os tentáculos bater em todo mundo, entende? Sim. Só se ela tiver um posicionamento muito bom no meio da jungle. Tem que ser um ponto bem específico para lutar com ela. E, normalmente, você só luta de Elawi quando você tem flash. Porque aí você pode dar o flash shoot. Aquele famoso flash shoot que mata todo mundo. É. Não, né? Aí você luta antes, aí você flash. Entendi. Tipo, como você faz a mecânica do Lee Sin, por exemplo. É, é. Porque, tipo, gostar no meio do ar, você ulta. E aí você, tipo, se desloca instantaneamente, tá ligado? Legal, legal. Deixa mais rápido. Bacana, eu não sabia disso também, ó. Aí a ideia é você fazer full AD. Então, se você estiver fazendo full AD, o death fight ativa dá muito dano, tá ligado? Uhum. E é isso, a máster dela. Tá. E como é que você se comporta com ela na lane, já que você falou. Ela não é das melhores duelistas como o Darius, mas ela é feita para o split push. Então, qual que é o potencial dela numa lane, começo de jogo, principalmente? Forte. Assim, ela só é forte para dar poke. O que você vai dar na lane fez é o seguinte. Você vai espalhar tentáculo no terreno inteiro. Ó. Esse tentáculo aqui, ó. Você tem vários tentáculos. Você vai espalhar seus tentáculos. E, assim, você vai ter que pegar minha alma. Pega minha alma aqui, ó. Ó. Os tentáculos vão atacar a alma. E esse dano vai direto para mim. E de lá é importante você machinizar o E. Porque quanto maior o nível tá do E, mais dano vai para mim. Entende? Tá. No começo de jogo, então, o maximizou o E. Beleza. É, sempre. Sem machinizar primeiro. Parada é você ir pegando a minha alma e me dando poke com isso. Você pega a minha alma, dá poke com isso e depois... E fica dando Qzão em mim também, tá ligado? Tá. O que que maximiza depois do E? O Q. O Q. Porque o Q vai aumentar o dano do seu... Porque, assim, você não maximiza o Q primeiro porque o Q, ele aumenta o dano do seu tentáculo em porcentagem. Entende? Ah, tá. Entendi. Porcentagem é melhor para o late game. É. O Q é como se fosse uma passiva. Porque, assim, porcentagem no early game não é nada. Porque você tem pouco recurso. Você tem pouco AD. Beleza. Então, já sabemos agora como jogar mais ou menos de Lowy. E como é que eu posso counterar ela? Como é que eu posso... Pô, não quero perder lane phase pra ela. Como é que eu jogo contra o Nailaoi? Então, ó. Contra o Nailaoi você tem que sempre tirar os tentáculos dela. Vê que nasceu tentáculo, você tenta tirar. Mas, assim, o seu trabalho é como sendo Nailaoi. Você tem que evitar que o cara tire. Quando o cara vai tirar seu tentáculo, você pega a alma dele e quebra ele, tá ligado? Tá, entendi. Trabalho contra ela, você tirar os tentáculos da lane porque ela vai ficar inútil. Essa é a ideia. Beleza. Qual campeão seria bom pra jogar contra ela no top? Uma matchup que você sente dificuldade. Cara, ranges tem... Dade. Porque eles contragam destruir e tentar com mais facilmente. Mas se ela pega a alma de qualquer champion que seja, o cara tá ferrado. Então, esse é o ponto. Quando pega a alma, eu saio correndo pra, tipo, sair do range da alma? Ou eu tento bater no cara pra ele não bater na minha alma? Qual que é a melhor circunstância aí? Ó, depende do champion que você tá. Porque, assim, a alma, ela dura um tempo. Duração. Posso pegar? Pode, pode, pode. Ó, tá tendendo de duração, ó. Esse azulzinho, esse branquinho, tá ligado? Sim, sim. Eu vou dar tempo na lane, deixa eu te mostrar. Porque, assim, tem essa duração. Agora, se eu te irritar, se eu irritar você, essa duração diminui muito rápido. A cada hit que você toma, não importa o que seja, diminui um pouquinho a duração, entende? Entendi. Ou seja, é menos tempo que você fica com a alma ali, pra irritar o cara. Ou seja, champions com damage over time são muito bons contra ela. Por exemplo, com a sua pé é top. É muito incomum, mas tem gente que usa, tá ligado? Eu vi um cara usando hoje no vídeo. É, então, assim, é, pra ganhar uma hit, realmente. Por damage over time, quebra demais ela, porque... Posso pegar? A alma... Pode, pode, pode. Porque, tipo, a cada danozinho que você toma, ó, ó. Não, Rita, não irritar a alma, não irritar a alma. Ó. Ó. Viu? A alma acabou já. Sim. Acabou muito rápido. O negócio do Darius, o Darius é até bom também, porque a hemorragia dá dano ao longo do tempo também, entende? E aí vai tirando o tempo da alma também, entendi. Sim, vai tirando o tempo da alma. Nesse matchup, então, o Darius ganharia da Eloy? Dois caras bons jogando? Cara, ganha até, assim, antes do nível 5, ele ganha 100%. Porque, assim, o negócio é que a Eloy não pode duelar diretamente com a sua mãe, entendi. Entendi. Ela tem que... E tem que cair mais poucos, tem que cair mais poucos. E, assim, o Darius, ele não tem sustain próprio. Ele só tem sustain quando ele acerta o quê? Então, tipo, o ideal é você só ficar de boa, farmando, de sendo a Eloy, até você fechar uma Black Cleaver e de Terak. Mas, assim, no nível 6, é possível que você mate o Darius, mas tem que jogar muito bem, tá ligado? Entendi. Bom, legal. Destrinchamos bastante aí dessa matchup. Uma que o Aiel gosta. Pode me matar, se você quiser. É... Quiser dar mais alguma dica, então, pra galera que gosta de jogar com outros campeões, mas, às vezes, tem medo de ser xingado e etc. Fica... O tempo é pra você agora, pode falar o que você quiser pra galera e também pode usar o tempo pra divulgar alguma parada sua, se você quiser também. Pô, galerinha, só queria avisar mesmo que te... Cara, eu não tenho medo de testar, tipo... Eu sei que é foda, às vezes, se você quer testar uma parada, não é muito bem... Elas costumam me desprezar. Mas, mano, faz o seu jogo, tá ligado? Quem sabe você possa inovar o meta, porque, assim, qualquer um é capaz de inovar o meta, tá ligado? Tipo, eu tô inovando, assim, usando esses temas diferenciados. Eu até fui ver depois que, na LPL, acho que estão usando... Tem uma galera que usou a Kali lá, tá ligado? Pô, legal! Red também, estão usando várias coisas diferentes, e eu gosto muito disso, de ver, tipo, meta bem dinâmico. Então, é isso. Beleza, então, galera, eu vou deixar aí o Twitter e todas as redes sociais do Aiel na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se esqueçam de deixar nos comentários com a hashtag GameRed também, eu posso passar lá pra responder, e se eu não souber, eu posso mandar pro Aiel, vejo se ele responde pra gente, beleza? Aiel, de novo, muito obrigado por ter participado desse vídeo, espero que você tenha gostado, e é nóis! Valeu! Valeu, Cristina, tamo junto, galerinha! Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da série GameRed aí, em parceria com o pessoal da NVIDIA, sensacional! O Aiel conseguiu tirar todas as nossas dúvidas sobre esses tops diferentes e falou um pouco mais sobre o matchup de Lau e Darius que ele escolheu ao vivo aí. Deixem nos comentários quem vocês querem falando sobre algum assunto. aí para o próximo GameRed, lembrando que toda sexta-feira vai ter vídeo GameRed aqui pra vocês. Muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like e divulguem o vídeo. Valeu! Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho